O SESI Senai, aqui do município de Rolim de Moura, abre novas oportunidades para você ingressar no mercado de trabalho. A gente vai conversar com a Cristiane Bertiol, que vai explicar um pouco mais quais são os cursos disponíveis para você se inscrever. Cristiane, é uma nova oportunidade para quem quer ingressar no mercado de trabalho. E quais são esses cursos que hoje estão disponíveis? Hoje nós estamos com vagas, com cursos gratuitos de assistente de administrativo e assistente de recursos humanos. E aí, como esses cursos agora, essa etapa são EAD, que são online, tem os cursos também de assistente de qualidade, técnico em computação, lá em Cacoal. Esses cursos todos são gratuitos para os jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. Como é que faz para a pessoa se inscrever nesses cursos, Cris? Os requisitos são jovens de 14 a 23 anos e 11 meses, tem que estar matriculado no nono ano ou ensino médio. Ah, mas eu terminei o ensino médio. Pode fazer também, desde que esteja dentro da faixa etária na idade certa. E entrar no site, né? Portal Fiero, Rondônia, ou coloca lá no Google Senai Rondônia, aí vai aparecer aprendizagem básica e aprendizagem técnica. E aí, lá ele vai clicar ali, vai abrir o edital e vai abrir um link para se inscrever. Aí, ele vai preencher um formulário, que é rapidinho, não tem nada de grande coisa, assim, é um formulário bem simples, rápido. E aí, depois, ele vai, se ele for aprovado, né? Ele traz a documentação aqui para nós, para fazer a matrícula. Cris, quem faz esse curso, por exemplo, esses cursos? Depois que faz, ele chega a ser indicado para alguma empresa? É o que muitos perguntam, na verdade. Funciona assim, quando as empresas se manifestam que vai contratar o jovem, aí o pessoal que já está nessas turmas, porque eles podem fazer a quantidade de cursos que eles quiserem fazer, só não pode fazer, repetir o mesmo curso, né? A gente acaba divulgando nos grupos, tem muitos jovens que, ah, mas eu não fui contratado na primeira vez, mas sempre é contratado na segunda, na terceira, até que ele entra na idade correta que a empresa precisa, porque quem faz a exigência da contratação é as empresas. Então, tem empresa que contrata menores de 14, 15, 16, tem empresa que não quer contratar essa idade, quer contratar 18. Porque esse período é um período que eles estão estudando, que a empresa vai estar, né? Pagando para ele estudar em meio período e já vai treinando eles. Então, eles vão estar em uma fase de treinamento da empresa, muitas empresas contratam. Termina o contrato de jovem aprendiz e já contrata como funcionário da empresa. Então, hoje nós temos vários jovens aprendizes aí que estão até em cargos de gerência, que foram jovens aprendizes nossos, que estão em cargos de gerência, de diretoria de empresas que foram treinadas na fase do jovem aprendiz. Hoje, a maioria das empresas, elas exigem uma experiência do profissional, enfim. E esses cursos contam como isso também? Já conta? Eu sempre falo, ah, eu estou cursando ainda, coloca no currículo, já é considerada experiência. Fez, trabalhou na empresa tal como o jovem aprendiz, coloca no currículo, já é um tipo de experiência. Muitas empresas ligam para nós para perguntar, ah, como que foi o jovem aprendiz tal? Como que foi o comportamento dele? Participou do curso certinho? Fez as atividades certinhas? Como que foi na empresa, né? Como foi o comportamento da empresa? Então, porque a gente acompanha, né? Se o jovem começa a dar muito trabalho lá na empresa, a empresa já aciona o Senai e o Senai já, né? Já faz as providências necessárias com esse jovem. Então, eles são monitorados. Mesmo que o curso seja EAD, eles acabam sendo monitorados. E eu sempre digo, faça o curso certinho, participe na educação básica, né? Que é o ensino médio, o ensino fundamental. Faça certinho e faça na empresa certinho. Dê o máximo de si, por quê? Porque a empresa está de olho. Terminou o contrato, o contrato de jovem aprendiz, ele é temporário. Então, terminou o contrato, opa, fulano, ele é um bom menino, então já vou, ela é uma boa menina, eu vou contratar ele já. Eu tenho, a gente, nós temos jovens que nem tinha terminado o contrato ainda e eles já mudaram de contrato. Já foram sendo contratados como jovem, como funcionário da CLT normal. Para crescer, alguém tiver alguma dúvida, pode ligar aqui para vocês? Pode. Nosso telefone está meio que um probleminha, mas tem o WhatsApp. É 3442 4054. Então, vai falar direto comigo. E nós estamos aí para tirar qualquer dúvida. Ou entrar no site, né, Portal Fiero Rondônia, ou Senai Rondônia, e lá tem o edital, tudo certinho, né, e onde vai ser divulgado esses jovens que foram, que vão passar nesse processo. E qualquer coisa, entrar em contato com a gente. Ou vir aqui, né, que aqui é a Avenida Afonso Rua, Afonso Pena, ao lado do Siretrã, antes de chegar no Siretrã.